Sou General Divino Matei Satoru Gojo Ao girar da roleta Faço com que todos tremam Sou como divindade Inferiores me louvam Na minha mão tu vai passar veneno Sou senha das trevas Lá de incônjuro Verdadeiro rei das maldições Reina Proclama guerras Dormir no mundo Eu só e vocês somos piões Em comparação a mim A sua força tá bom Eu me adapto bem rápido Então pode chamar pro bom O vencidente do seu rei A luz eu exalarei Oi boca, moça sagrada Dentro das sombras ameia-se Ameia-se pro pau É que eu sou uma É que eu sou uma É que eu sou uma praga É que eu sou uma praga Eu sou só desdito, mas eu sou uma praga Eu tô pitando, sou um shikigami Meu nome é temido, Lord Mahoraga Vai pro inferno, toma tua vaga Quem me controla tá matando o reino Entre os dez meu nome é tá no topo Alcunha é dada, general de rio Verá que eu tô dominando toda essa desgrama Entre essa touro, hoje eu corto teu rosto bonito E pique, eu dei pro suco na toda essa fama Eu levei a sério, conta até um fim De fim Sabe que eu posso acabar com tu Tu, 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 tu Mas eu tô com esse corte de uma escalilipo Então conta até oito Olha a minha forma, impossível Não tem bem Aquele ditado não vai deixar para um rei O que só um general pode fazer Foi uma clasitude, que absurdo Quando me invoca, merda vai acontecer Não tem que fazer roxo, nem azul, nem vermelho Uma merda de coco e me forfogo A carta na roca do Zenin Ninguém nesse mundo vai me controlar Ninguém nesse mundo vai ver meu fim E todos nesse mundo temem me olhar Esse cara tão nojo Mas não foi o segundo Eu matei Saturno Gush Poderá tentar só uma vez Porque na segunda Eu me adaptarei Eu não me venci de prima Não se acha e não se ilunda Depois não hesitarei Uhuuu Até a sensação mope Do que nem se mundo Eu me adaptarei Uhuuu Não se acha e não se ilunda Depois não hesitarei Eu vou morrer, o inteiro não existirei Gente, essa é minha leve de NPC Obrigado pela Rosa Pro Cachorro do Gush Achei que comigo a luta ia ser disputada Mas também não dou mérito para o Sukuna Tava apanhando Eu sou muito eclético, matando o estético Tá me enxergando, tá dopado, sintético Só sabe que eu domino a dota, espada, dissemina Enquanto eu porto no meio, esse mano fala Mas da minha forma, sou mais estranho que o felca Que me vem de peito aberto, pensa que é uma assombração Assustada e me enxergada O monstrito de aluno foi quem te deixou fotinho Eu me adapitando na batalha, eu não posso dar fato Não toma cuidado com ser divino Pode me atacar, mas não, pode voltar Aquilo que me volta e você pode estar indo Faz um tempo que eu não apareço pra causar tanta dor Avisa pro Gojo caso ele voltar Que o Gojo é o que eu quero voltar Mano pra esse monstro com o vício de morte Não sei ver, mas eu tô se ceifando Calma Sukuna, fica aí suave Que teu papai tá te cuidando Eu batei o Gojo, 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 eu tô mandando cozinho também posso Poder a tentação móvel, porque na segunda eu me adaptarei Não me vencer de primeira, não se acha e não se iluda, depois não editarei Poder a tentação móvel, porque na segunda eu me adaptarei Não se acha e não se iluda, depois não editarei, se eu não morrer por inteiro eu existirei